Não tá, você não tá? Tu-tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu Nossa, dá até gosto, né? De ver uma pessoa tão alta assim Fala, galera, beleza? Então convido todos vocês a virem Porque vai ser... Não pode falar isso Fala, galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Bigarelli Tô aqui na Editora Fotos Pra gravar o curso da Fossil TV Onde eu vou mostrar tudo como realmente eu faço Desde atendimento, técnica e marketing online Então convido vocês a virem Porque vai ser um curso bem bacana Vejo vocês na internet F Agris υplê pues Eu vou mostrar vidồi os halementos também Dei delesam Eu vou mostrar ambos para você Duas vezes a gente vai authority Tô aqui vejam vocês vam E aí Vá